O que é que tu tens, Trevor? Tu estás maluco, né? O que é que tu tens, Trevor? Tu estás maluco, né? Bom pessoal, vorem aqui mais mais uma missão de GTA. Tu estás maluco ou não? Como eu não sei o que é que ele é? Então, se eu tiver um episódio grande, se eu tiver um episódio de GTA, e para que eu peça só sair um, gravo 40 minutos. E você vai seguir um porquê? Por causa do Tomb Raider. Por causa do Tomb Raider. E que eu também não sei o que eu não posso fazer isso. Eu também não tenho, não tenho coisa para isso. Então... O que é isso? Mrs. Madrazo! Trevor! Oh, I miss you. All you boys. Miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. Uh... It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I... Not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here! I'm... Oh... You're uh... Looking for stuff. Yeah. Pessoal. Uh... Um... 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 Eu queria deixar tudo isso para o fim. Só para entrar com as ligações do mesmo episódio. Ligações épicas. Eu teria de fazer isso. Você pediu-me uma droga. Eu não sei. 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 Eu vou até a passagem do último episódio que eu vou deixar hoje cedo a andar ali só sobre ele Eu não sei se eu estou querendo reduzir o meio do outro mas não é grave Quando, eu não sinto essa Eu não tenho só Eu não tenho que ter Eu estou ficando fechado Eu não sei Eu não tenho que ter uma culpa Eu não tenho que ter que ter Ehh Eu não tenho que ter Neste faculdade não tem que aguentar. A continuidade de fazer um ataque no qual funciona. Mesmo esse ataque é generalmente para ter um ataque com a... Sim, eu não estou a pensar muito. Não estou a pensar muito no caso. É e um ataque bem. Não está a pensar que é um ataque... ...cante com toda a área mais do que outros? Não estão a pensar na área mais do que os aves. Cumprir todo o caminho como os aves. O que é o episódio da melhor maneira a morrer-me? Pessoal, a missão deste episódio é bater o pau! É bater o pau! Pessoal, eu não vou desligar a moto, vamos embora para a missão, que se não fica muito grande. Quer dizer, o objetivo é ficar grande, mas nem assim tão grande. Não tem o que é, mas não tem o que é, mas não tem o que é. Não tem o que é. Não tem o que é, mas não tem o que é. Vamos a ajudar! Me, Jet Fox! Não, não! Estou chamando o pau! Você não está? E aí O que é o ódio? Não sei... Não sei... Não sei... Mas o que é que eu chegaste no final? Não é possível isso Eu posso jogar a cena, mas ele foi ao fim de um momento muito claro e muito cuidado E um tiro de mal acertado para os adversos, não é? Isso é o momento do qual ele me esqueceu Depois que ele me fez com os adversos e deixou a morte ... ... ... ... ... ... ... É isso aí, cara! Sim. Vamos lá. Ele está lá no lugar usual. É isso aí. A pressão, homie. Como é que vai? Algumas problemas? Você conhece-me, fã. Sim, eu conheço-me, fã. Então, o que você acha? Smoove ou silva? Eu estou pensando em que a sangue está e as bolas. É isso aí. É isso aí. Eu sou um profissional agora. Como você e os velhos. Então, me diga o que aconteceu? Eu vi a corrida. Eu levou a corrida. Sem drama. Sem segurança. Sem ninguém dizendo, quem é essa gangue está fazendo no carro? Nada. Isso é preocupação, cara. Isso é um maluco. Mano, tranquilo. Fique cuidado, coloque-se no carro. Minhas favoritas gangbangers. Isso é um trabalho de equipe, velho. Fique cuidado, velho. Fique feliz, então vamos nos movimentos. Esse cara do bosta não é nenhum cara do bosta. Ninguém, cara. Fique o bosta na carro, vamos lá. Fique o bosta na carro. Fique o bosta. Coleto Bay, Sonora Freeway. Fique o bosta. Fique o bosta. Vamos, cara. Fique o bosta. Fique, дом. Sim, fique escritinho aqui sozinha. Fiquei o bosta louro! Fique certeza digamos. Los trago em ugh! Isso não é o que eu ouvi, tudo canibalista e coisa. Frank, o que você está dizendo? Eu digo o que eu vejo, homem. Você está procurando o homem. Ah, rumores e entendimentos. Nós temos uma longa caminho para ir. Eu vou ficar confortável. Ok, mas não tenta nada. Como longe está? E esse slick? Eu vou ficar com quatro. Nossa, você está com uma operação, Slick. Se você está bem com a condução, eu vou ficar com um slick. Vamos lá. Isso é uma hora de ser um boss. Isso é um boss. Meant para estar a ruir, mas essa pessoa dorme. Sim, eu vou dormir quando seu ass não paro a falar, cara. E aí, um boss. Ai, cara. Ei, cara, onde aquele outro? O que aquele outro? O que aquele outro? O que aquele? 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 O que ele está parado a grama? Não mais grama para ele. Ele, tipo, retiou-o de grama? De tudo. tudo. Isso é engraçado porque, tipo, o garoto Frank não tinha mencionado nada sobre isso, e como um fato, eu nem sei o cara, mas considerando os amigos que nós temos, eu gostaria de um convite para a partida de retiração. Não havia nenhum partida. Não há partida? Eu uso o termo retiração eufemisticamente. Hombre, para um cara que matou e ameaçou e ameaçou e ameaçou e ameaçou? Você fala fruto. Isso não confirmado. O que é não confirmado? O fato de que você fala estúpido ou o fato de que você faz alguma coisa desculpada? Ou onde os outros caras estão? Tipo, talvez ele está morto. Ah, caramba, cara. F***! Você sabe o Frank sobre isso? Eu não sei se o Frank sabe, mas vamos só ele dormir. C***! Sim, é um maluco, mas você sabe, ele não era um bom cara. Ele se tornou. Cara, ele era um matador, um teatro, um lixo e irritável como se. Sim, um lixo, além de tudo mais. F***, um lixo. Hombre, você parece que um cara que não se chamou. Ele se chamou para mim. Eu sou um cara que não se chamou por 10 anos. F***, cara, ele se chamou? O cara que se chamou? O cara que se chamou? F***, ele se chamou o cara que se chamou? F***. Man, a primeira vez é sempre especial. Eu espero que ele seja gentil com você. Certo de isso! E suficiente sobre mim se chamou. Eu não faço isso. Como uma regula. Talvez quando eu fui para o L.S. Eu estava um pouco sobrevendido pelo lugar. Eu estava um pouco fora de controle. Mas isso não é quem eu sou. Por mais uma parte. Mas o Michael me matou. Sim. O Michael me matou. E o Michael me matou Brad. E o Michael me matou com o F.I.D. Brad? Quem é o Brad? Brad é nosso garoto de volta do dia. E o Michael me matou? O Michael me matou. Ele morreu quando o Michael me matou. Ele morreu quando ele morreu quando ele morreu quando ele morreu quando ele morreu. Quando, na verdade, o Brad morreu quando ele morreu. E o Michael morreu quando ele morreu. E agora o Michael morreu e tudo bem? O que o Michael morreu agora não é confirmado. Eu disse isso. Mas se ele morreu, você seria legal por causa do Brad morreu quando ele morreu. Ah, sim. Man, eu pensei que você e o Michael morreu. E também eu. Ok, isso faz muito sentido. Come on, come on. Isso é um velho 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 velho, não é? Velho velho? Ei, eu não poderia dizer. Eu quero dizer, não é realmente. Um velho 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 velho, não tem um abandonamento. O truqueiro no truque pretende fazer deus. Eu não preciso fazer deus. Eu preciso fazer deus em torrentes sobre essas ruas. Claro. Sim, o tempo vai vir. O que acontece antes de nos pagarmos é o que? Franklin morreu. É apenas eu e você. O que? O que você quer dizer? Você quer que eu pegue você ou algo? Jesus, não. Oh, Deus, não. Claro que não. Não é isso. Man, você é um velho velho velho. É apenas velho velho por uma amiguação. Amigua? Certo, tudo bem, cara. É apenas... O truqueiro é um símbolo deste país. Não tem parte da sua mitologia, como os cabelos, gangsters, hobos, gangbangers. O truqueiro é o mais um sexo que eu já ouviu. Além de os hobos, talvez eles ficam cansados de os hobos. Freedom. Lutas no dia. Você sabe o que os truqueiros fazem? Crirem as mulheres e trazem outros homens e os jogam eles. Vem pensar nisso, aside de não deixar o freio em todo o país, você tem quase todas as necessidades necessárias para uma boa carreira em Haul. Não tem desculpas nisso. Se você não quiser pagar a gente, você tem um contato. O dinheiro é maldito. E assim é a amiguação. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vejo você ainda atingiando. Como é o Franklin? Ah, o cara está pagando a dormir. Não se preocupe com ele. Ah, o dorme de inocência. Então ele, tipo, está em cargo nisso? Você trabalha com ele? Ele é um tipo de futebol. Um pão, se você quiser. Com a mão de Devin Wesson. Com a mão de Devin Wesson. Não se preocupe com ele. Eu não quero... reminiscar. As pernas não estão healed. Você é tão delicado, pequena velha, não é? Onde está sua p***? O que você tem lá? Escute! Isso é bom, deixe-lo, homi. Fale-se, deixe-lo. A turda provavelmente me jogou do começo. Certo, sim, provavelmente. Como você está fazendo? Onde? Quando? Tudo bem, tudo bem! F***! Eu estava trabalhando em um pequeno aeroporto do norte de Yankton. Uma pequena operação. Foi um ferro que eu pudesse comprar quando eu precisava. Nós fomos crianças. Oh, f***, o que está acontecendo? Fale-se, você dozinha, f***. Uma vez eu estava no carro. Isso é o que acontece quando você dorme no trabalho. O que você vai fazer? Ok, f***, eu tenho uma ideia. Continua a condução. Eu vou pegar o jogador do J.B. 700 e se livrar da cabeça. Mano, eu disse que ali seria algo difícil. F***, vamos ver. F***, vamos ver. Ei, pegue essa camada. Nós acreditamos que acreditamos que você foi transportado de ferro. F***. 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 F*** é só que ficar em suave. F***. 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 Vamos lá. Man, você brancou os caras de nós, caro! Talvez você deve ter feito o boosto, Sr. Ce-ho, mas agora é isso. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vou deixar ela para um futuro episódio, porque eu vou tentar ter um título diferente nessa emissão, e então, com a missão principal, eu queria fazê-la num outro episódio. Não só digam vocês, porque eu até posso fazer nesse episódio, de maneira, por muita acima que eu posso fazer nesse episódio, por mim é a coisa mais simples. Por lá então, é a missão que vocês querem e a missão que os temos ter. Vamos chamar aqui o táxi e vamos embora. Vamos ter que pegar 10 enganos. Não para o turno. E ai velho, como é que é? Onde posso levar-te? Strawberry. Vamos lá. Vamos embora. Eu sei como é pessoal. Cansado. Vamos lá. 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 Não é como você se atingiu quando um amigo faz um erro, não é? Não, cara! Não! Ah, então é só eu que estou sendo morto? É isso que é engraçado? Não, cara! Ah, não, cara! Eu vou colocar você na terra, e você vai me rindo de novo! Mano, calma! Eu conheci muitos assholes na minha vida, mas você... Você não é tão longa para esse mundo que é a forma que você se atingiu! Você é um pequeno chão, puta! Olha, como é isso, cara? Mano, calma! Foi engraçado na primeira vez, mano. Eu fiz um erro. Infelizmente, mano, você errou. Foi engraçado, ok? Eu me desculpe. Eu aceito... Você me desculpe. Ok? Então... Vamos desculpe. Vamos desculpe. Oh, cara. Claro que você me desculpe. Não! 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 Você é um pequeno chão! Ah! Não! Eu não me desculpe! Eu... 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 Ohhhhh, olha que que é que é que é que é que é que é o cara... I'm dead to everyone else as well Hey come on bro don't do that You're pushing your luck pal What was that? What was that? Nothing Come on Trevor Everybody Assholes This guy is crazy Trevor is crazy Hey It's me What did Trevor say? Man Michael's being held by a Chinese crew Because of Trevor The irony isn't lost I'm sending you an app for your phone Michael's cell just came back online This will track its signal It'll work better the closer you get Be careful I told you He ate my gila Don't try to persuade me you're not lovers He's laughing at you you fucking idiot You're making a mistake It costs a lot of money to track you down I had to coin every favor I could in the Midwest And then you kill several good men Good day huh? Good day Good fucking day to you Trevor Phillips isn't coming Hey 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 I ain't even gonna make a tasty hamburger I only drink broccoli Good day Good day Good day Good day And where is Michael? I think it's in that place I've seen it several times It's here It's exactly It's in this place I don't think it's that I think it's the murderer Here What is it here? Here No 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 That's I feel like No I want you to kill myself No 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 Onde tem que ir agora? Onde tem que ir agora? Onde tem que ir agora? É, o que é que está fazendo? Você tem um homem branco que não pertence a você! Michael! Michael, você está aqui, mano? Ei, 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 ei! Oh, caralho, cara de gizbo! Senão que é da pizza, mano! Você tem o cara errado aqui! Michael! Onde você está, mano? Ei, ei, ei! Onde você está, mano? Ei, ei, ei! Onde você está? Onde você está? Michael! Onde você está? Ei, Michael! Nós estamos caindo, mano! Eu estou caindo, cara! Eu estava caindo! Eu não acho que estou caindo! Não, não é! Não é só você! Dê uma segura! Eu não gosto mesmo, cara! Mas eu acho que não estou caindo, cara! Me dá um sinal! O capitão não me dê uma mentira sobre esse�ongo quebranço! Você não vai ficar morto! 2 segundos! Você quer que eu tomei para ele? F***ing f***! Eita f***! Tem mais pessoas que vêm por lá! Coloca-me uma arma! Não, não é? Você está falando de vocês? Eles estão teus loucados, não? Não, não é? Acontece que eles realmente querem a morta! Oh, eu sei! Ei, olhe! 2 deus vêm para a esquerda! O que mais eu tenho que fazer? Eu vou ver a cor, pode você chegar lá? Clare o corredor, e vamos sair daqui! Ah, eu estava apenas começando a sentir tudo, mas não, eu não sei, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Oh! Você quer ir embora? Ah! Get up! Let's go! Ei! Não, eu não sei. Você quer ir embora? Você quer ir embora? Você quer ir embora? Você quer ir embora? Ok. Não, 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 não. Eu não sei, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Nós estamos apenas tentando sair daqui, cara! Jesus! Ei, eu não fico, Trevor! Eu estou sentindo! Ok. E aí, olha, aqui é a way out. O que é isso, cara? Vou pegar o que é isso Agora, o que é isso? Eu tenho que segurar isso E aí I just wanna get home I'm gonna get you there Water Is that it? We clear? Yeah man, we clear Fuck me man, what a scene that was That's about the size of the shit Yeah, back there on that knee hook I thought it was over When the dude had the knife on me man I thought the same thing Frank, thank you bro Oh, você não tinha que fazer. Sim, mano, claro que eu fiz. Se essa coisa significa qualquer coisa... ...se o segundo que eu sabia... Ei, como você até me encontrou? Lester me enviou essa aplicação que traçou o seu avião. Ah, Lester... Mas como você até sabe que eu me peguei? Traver me disse... ...e meio que... Eu pedi ele o que ele falou... ...e você acabou de desaparecer em Norte, Yankton. Sim, eu beti ele não foi tão bom, foi? O que ele me disse no final? Como eles te pedem de qualquer forma? Ah, caralho... Nós estamos lá, e o Trevor se assustou. Ele estava precisando de me matar, Franklin. E aí esses caras chineses aparecem... ...e eles me pegam, ele se assustou. Realmente? Muito real. Ok, bem, se você não quer falar sobre isso... ...e como é o Devin Weston? Weston? O que é ele? Nós entregamos o último dos carros... ...e ele ainda não pagou. O que é? Ele diz que vai investir o dinheiro? Bem, ele é um cara inteligente. Você sabe, isso não pode ser uma ideia tão ruim. Você é sério? Olha, Franklin... ...e você vai ganhar seu dinheiro, ok? Com os sonhos disso... ...e você também vai ganhar algum interesse. E eu tenho esse outro negócio... ... com Weston... ... na estúdio de film. Então nós temos que esperar... ... para que isso apareça... ... antes que eu tenha... ...lhe apoio sobre o seu negócio. For real? Vamos lá, Franklin... ... eu tive as minhas feitas... ...arradadas para o seu negócio... ... há algumas horas... ... dê-me um pouco de tempo... ... eu vou achar isso... ... eu prometo. Sim... ... tudo bem. Vamos lá, pessoal. Pessoal, temos aqui... ... duas minhas feitas... ... épicas... ... aqui no campo... ... com... ... com... ... os três personagens... ... com certeza. Ei... ... você certeza que você não quer entrar? ... o que? ... sua grande casa... ... caralho... ... eu já estou muito depressa... ... ok... ... bem, ouvindo... ... obrigado... ... olha cara... ... antes de ir... ... o que aconteceu lá? ... eu disse... ... Trevor foi louco... ... tentou me matar... ... eu me derrubou pelo chinês... ... cara... ... antes de tudo isso... ... eu estou falando sobre os fases... ... Trevor... ... esse cara Brad... ... eu sei o que você disse... ... ok... ... olha... ... eu fiz um pedido... ... eu não sei se foi o certo... ... eu fiz o que eu pensava que tinha que fazer... ... eu tinha uma família jovem Franklin... ... eu estava correndo... ... com uma equipe... ... com nada a perder... ... eu vi um futuro... ... para mim... ... para minha família... ... eu levou... ... você levou? ... cara... ... você derrubou todo... ... que você já conheceu... ... foi isso ou morreu... ... olha... ... eu sei que... ... isso parece frio... ... eu não esperto que você... ... não entende ainda... ... mas você vai... ... quando você tem... ... tais de sua própria... ... olha... ... você acorda um dia... ... e... ... e... ... e... ... e... ... e... ... seus braços... ... e... 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 ... e...